Fala galera, ontem nós tivemos os primeiros torneios classificatórios da Master Challenge Um dos principais torneios de Clash Royale do ano Um dos oito que te dá o bilhete dourado e a vaga direto para a final mundial da CRL E nós já tivemos dois brasileiros classificados para a próxima fase O Wallace e o Pedro TM E também tivemos a participação de outros youtubers jogando esse torneio Como o Big Jasp e o Biel Vinic E por coincidência o Big e o Biel se encontraram duas vezes nesse torneio E foram duas partidas bem interessantes Com uma delas tendo uma grande reviravolta no final Essas partidas eu tirei lá da live do Big Jasp Eu vou deixar o link para o canal dele e do Biel Vinic aqui na descrição E para vocês que curtem saber mais da vida dos streamers de Clash Royale Já se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo E já deixa o likezão no vídeo para fortalecer Tamo junto e bora para as partidas Salve Coins, livizão meu rei Ah, nem fudendo Pegamos o Biel Mofeiro Beleza Tchau 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 Tá A gente vai levar um danozinho aqui Razoável, tá ligado Mas não posso fazer nada A gente vai levar um dano A gente vai levar um dano A gente vai levar um dano Acho que essa aqui já era mano, muito counter, muito counter Esse aqui já era, caralho peguei o biel de novo mano, puta que pariu Alguém sabe quantos, quantos o biel toman? Alguém sabe quantos o biel to rapaziada? Alguém sabe quantos o biel toman? 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 Se inscreva no canal.